A guerra está declarada, é uma guerra, e é crucial você saber quem tem que ser o vencedor desta guerra. Quem vai se sobressair? Quem vai levantar a bandeira da vitória? A guerra está posta, como eu já falei, torna a repetir. E que guerra é esta? Paulo nos diz lá em Galatas 5, verso 17, porque a carne guerreia contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então é uma guerra constante. A carne, ela puxa para as coisas desta vida. Para esta vida que é transitória, passageira, momentânea, e esses prazeres carnais que a carne quer adentrar, se aprofundar, vai diminuindo aquele desejo maravilhoso que o Espírito, assim, é que está diante de Deus, está na presença do Senhor. Agora, cabe a você escolher quem vai vencer esta batalha. Aquele que você alimentar mais, o alimento do Espírito é a Palavra de Deus. É você estar diante de se ouvindo a sua Palavra e em oração conversando com Ele. E também entrando a questão do jejum, quebrantando a sua carne. Deixe o seu Espírito prevalecer. Você vai ver a diferença que você vai ter nesta terra. Tanto no aspecto secular da vida emocional, financeira, material, como emocional e espiritual. Então reflita sobre isso e observe esta peleja. Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te! Deus te abençoe.